Azove, Azove, Olho Azove, Azove, Olho Azove, Azove, Olho Azove, Azove, Olho Kalebeza n'kaman itzara hafni tuga vovo wa mtiskae Atskila, Azove, Ye Atskila, Azove, Ye Atskila, Azove, Ye Atskila, Azove, Ye Nantanuranan matwewe Atskila, Azove, Ye Nalelaanankaya Atskila, Azove, Ye Mandi tzara chankura Atskila, Azove, Ye Mantara chalanolu mange Atskila, Azove, Ye Shaka shaka nako chala nebous Atskila, Nasove, Ye Kalee que ELBESA n'kaman, acta n'kbal east Atskila, AsOW, Ye ShWindatandi, Facifahi Atskila, Nazove, Ye Atskila, Jo Qimiyye, Tirai, Jimye, Tirai, genuinely Atskila, na son 125 Azove, Azove, Olho Azove, Olho Atskila, Visu O que é isso? Beijo no rotevandrataca, A bbacê, txjkana xabaluzala Enesmo, enesmo, enesmo Si a equei porravo, láo pêta, la lei vejo, láa boboxe Enesmo, 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 enesmo E changei lacharabe ele lá Tô! Tô! Tama na 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 chancarô Chuta a campanita, lembra o desame Uarela é Gravada na ala lembra, sem charo Chuta a campanita, lembra o desame Uarela é Uuuuuh 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 C'est vrai qu'on a tapu, c'est vrai Uuuuh 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 A chica, c'mon Ásala Uuuuh Eeeeh Uuuuh Uuuuh Guuuuh eeeeh uuuuh eeeeh uuuu Uuuu uuuuh uuuh uuuuh uuuh eeeeh Pra do lado Oh Vazilha não dava Ela sabe uma feiticeira Não pode ser Por ela Por acabe a minha